General do Exército é destituído de cargo após elogiar Bolsonaro e criticar o presidente Temer. Antônio Hamilton Mourão afirmou que o presidente Temer faz do governo um balcão de negócios. Defendeu a candidatura de Jair Bolsonaro e a intervenção militar. O Exército pedirá ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, a destituição do general Antônio Hamilton Mourão do cargo de secretário de Economia e Finanças do Comando do Exército depois que ele afirmou que o presidente Michel Temer faz do governo um balcão de negócios para se manter no poder. Mourão vai ficar sem função à espera do tempo de ir para a reserva, em março de 2018. Para o lugar dele, o comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, indicou o general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, em palestra a convite do grupo Terrorismo Nunca Mais, Ternuma, no Clube do Exército, em Brasília, na quinta-feira. O general Mourão elogiou a pré-candidatura presidencial do deputado e capitão da reserva do Exército Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro. Também voltou a fazer uma defesa da intervenção militar como solução para a crise política no Brasil. Não há dúvida que atualmente nós estamos vivendo a famosa Sarneyzação. Em referência ao ex-presidente José Sarney, o nosso atual presidente vai aos trancos e barrancos buscando se equilibrar e mediante o balcão de negócios chegar ao final de seu mandato, disse o general. Em setembro, Mourão falou três vezes na intervenção militar enquanto proferiu uma palestra na loja maçônica Grande Oriente, também em Brasília, ou as instituições solucionam o problema político, pela ação do Judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos. Ou então nós teremos que impor isso? Apesar da repercussão negativa, o ministro da Defesa e o comandante do Exército acertaram que não haveria punição ao oficial. No governo Dilma Rousseff, ele fez críticas a então presidente e perdeu o comando direto sobre tropas do Sul, passando a ocupar o cargo atual de secretário de Economia e Finanças do comando do Exército, de ordem administrativa. O militar foi questionado sobre o que o alto generalato pensava sobre a pré-candidatura do deputado Bolsonaro. Bolsonaro, Mourão respondeu em sinal de apoio ao parlamentar, que saiu em sua defesa quando ele proferiu a palestra em setembro e escapou de punição. O deputado Bolsonaro já é um homem testado, é um político com 30 anos de estrada, conhece a política. E é um homem que não tem telhado de vidro, não esteve metido aí nessas falcatruas e confusões. Agora, é uma realidade, já conversamos a esse respeito, ele tem uma posição muito boa nessas primeiras pesquisas que estão sendo feitas. Ele terá que se cercar de uma equipe competente, ele terá que atacar esses problemas todos, não pode fazer as coisas de orelhada. E obviamente, nós seus companheiros dentro das forças olharmos com muito bons olhos a candidatura, declarou.